A mulher tá pegando fogo! Não, 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 não! De novo não! Ei, Arlequina! Ah, Arlequina! Ei! Ei, Arlequina, não! Toma, turista! O Arlequina! Seguinte! Qual foi, meu irmão? A gente tinha combinado! Era o nosso plano! Você não pode sair batendo em todo mundo, Arlequina! Sua miserenta! Eu posso fazer o que eu quiser, seu aranha! Não pode nada! A gente é maduco! A gente é maduco! Eu posso! Eu posso! Corregaçar! Corregaçar! Olha o que eu faço! Toma aqui, Arlequina! Toma! Aqui, ó! Você quer botar a cara na cabeça? Toma! 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 Opa! Agachei! Agachei! Vem! Bate aqui! Bate aqui! Vem! Toma! Não abaixei não! Opa! Tem um cara aqui! Tem um cara suspeito! Tem um cara suspeito, Arlequina! Não quero suspeito! Ei, senhor! Ah! Ele roubou o carro! Que? O cara roubou! Ah! Toma essa! Pronto! Vou levar ele preso! Vou levar ele preso agora! Eu estou fazendo coisa errada! Ah! Foi mal, Arlequina! Mas ele era suspeito, Arlequina! Ai! Ai! Toma, Arlequina! Fica falando mal de mim! Toma, Arlequina! Fica falando mal de mim! Eita! 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 Calma, calma, calma! Olha o que aconteceu com esse carro aqui, Arlequina! A polícia! A polícia! A polícia! A polícia! Não, não! É ambulância! O que é isso? Olha, Arlequina! Mas a gente... A ambulância está batendo! Olha, Arlequina aqui! Acidente aqui, Arlequina! O senhor bateu no carro ali! O senhor bateu no carro ali, seu Jão! Que maluco! Olha esse daqui! Está examinando a mulher aqui! Ih! Ele vai examinar ela, cara! Mata ela depois! Vem, Arlequina! Vem, Arlequina! Vem cá, Arlequina! Ô, Arlequina! É para você fazer coisas ruins! Rouba! Rouba aí, Arlequina! Rouba aí! É o roteiro do vídeo! Faz coisa ruim para mim depois corrigir, seu imbecil! Eu não estou fazendo! Arlequina! Você está roubando com o Samu! Deixa eu entrar aí! Deixa eu entrar aí! Arlequina! O que você está fazendo aí, cara? Eu vou vazar daqui! Vou roubar tudo! Vou roubar um! Bom! Eu já avisei que não era para você... Ah! Eu vou tudo rápido! Eu já avisei que não era para você roubar o Samu, Arlequina! Não! Eu posso roubar o que eu quiser! Ela não sabe dirigir, cara! Ela não sabe dirigir! Tu tirou a carteira aonde, Arlequina? Comprou a carteira? Foi! Cara, tu não sabe nem dirigir! Ai, caraca, galera! Tá bom, Arlequina! Já deu, já deu, já deu, já deu! Larga! Vou te... Não, não, não! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai do Samu! Sai do Samu! Vem, Cacau! Vem, Cacau! Volta aqui! Vamos ver se... Pronto, Arlequina! Volta aqui! Meu Deus do céu! Arlequina! Olha o transtorno que você tá... Tá fazendo um mau transtorno aqui nesse... Sai daí, mulher! Pega fogo! A mulher tá pegando fogo! Pega 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 fogo! Corre! Ah! Não! Ai! Caraca, Arlequina! Caraca! Arlequina! Para com isso! Mão pra cima, Arlequina! Olha pra mim! Mão pra cima, Arlequina! Aqui! Questa! Questa! Ai! Socorro! Tô com medo de direcinho! Vai pro alto! Vai pro alto! Toma! Opa! Mais um! Mais um! Mais um! Um saco! Volta aqui! Arlequina! Você não deve matar as pessoas, Arlequino Nosso dever aqui é salvar a cidade A gente só pode prender Toma Eu não vou me fazer nada, bro Ai Ai Levou uma Levou uma Ai, ai, ai É o que? Meu, esse carro Olha que lindão Agora sim Eu tenho um carro Eu não vou no carro, Arlequino Roubar carro Não vou deixar Ai, que doiderança, mano Calma aí Senhor, sai do carro Sai do carro, senhor Sai do carro Como o cara ainda Anda Depois eu vou passar por cima dele Sai Cadê a Arlequina? Tô Arlequina Tô No outro lado Você não vai me achar Eu pensei Não era pra você sair daqui, Arlequina Um carro branco Lindo maravilhoso Ih Lá em cima do carro branco Bombeiro, 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 bombeiro Ei, seu bombeiro, seu bombeiro Tá tudo pegando fogo aqui, bicho Ih, o bombeiro tá com medo Não, bombeiro A gente passou daqui, porque Ai, meu Deus do céu Olha aqui, os bombeiros estão tudo correndo Volta aqui, seu bombeiro Volta Volta Vou matar todo mundo Alequina Não, eu tenho o Taser Aqui, arma de choque Bombeiro, volta aqui, bombeiro Volta aqui, bombeiro Bombeiro tá fugindo, Alequina Eu não mato ninguém Não, 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 não Não, Alequina, não, Alequina Não faz isso Não faz isso, Alequina Não, 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 é arma de choque É arma de choque Só arma de choque Arma de choque Nem sei que é arma de choque aqui não Vou usar qualquer coisa Não, Alequina, toma aqui Toma Toma Tudo pode ser mal Metralho A gente combinou antes Calma aí, vem cá, vem cá Vamos pegar esse carro aqui Entra no carro Entra no carro e vamos para um lugar mais seguro Vem, 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 vem Vem, Alequina Vem cá Nossa senhora, o carro está muito rápido É muito boost É muito boost É muito boost No carro Ok, ok Vamos embora Pronto, vamos para um lugar mais distanciado Aqui, ó Aqui nessa mão tem Tem até uma cabra ali Ovelha, volta aqui Tem uma ovelha Vamos caçar, vamos caçar Vamos caçar Eu quero caçar, mas não consigo sair do carro Sai, sai Cadê? 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 Cadê ovelha? Cadê ovelha? Cadê ovelha? Ovelha Ovelha, cadê ela, galera? Ali Está ali Está ali na montanha Onde, onde, onde? Para cá Para cá Vai, 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 atrás da ovelha Vamos caçar a ovelha Vamos caçar a ovelha Vamos, 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 vamos 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 caçar a ovelha Vamos caçar a ovelha Tem aqui Será que a arma de choque funciona contra a ovelha? Ali Tem um porco Ali Ela funciona Ela funciona Ela é tricoteia, já goterica Não Caraca Pegou fogo? Eu fritei ele É pior que eu Vou fritar alguém agora Cadê? Cadê? Eu quero fritar a ma... Caraca, Arlequina Nossa caçada Está muito doida Meu Deus Galera Se você ainda não deixou seu like Deixe seu like Inscreva-se no canal Para essa zoeira Do Homem Aranha Da Arlequina Aqui, beleza? E não se esqueça sempre De apoiar o canal Compartilhar os vídeos E nós estamos sempre aqui Fazendo várzea Eu e a Arlequina Toma! Arlequina Agora é sério Reunião Vem Abaixa aqui Senta aqui no chão Vamos Senta Calma Eu não consigo sentar Estou de olho em você Nem eu Calma aí Aqui, agora eu consegui Pronto, Arlequina Então, seguinte Você tem que parar De fazer essa bosta, Arlequina Você não pode mais Simplesmente sair E atirar em todo mundo Por que eu não posso? Porque eu não sou mais uma vilã Se você estiver trabalhando comigo Você tem que servir E você tem que ser boa Você tem que ser do bem, sabe? Nem tudei choque Para você Olha isso, Arlequina Olha, eu não quero saber De ser boa, não O trato não era esse Estou cansada Já era Como assim, Arlequina? Ai Eu quero matar as pessoas Eu acho que assim Eu me sinto feliz Eu sou homem geleca, Arlequina Ó, aquela vez que a gente pulou Pulou da ponte Da montanha, lembra? Ó, tem um helicóptero ali Arlequina Que bonito, ó Vai, Arlequina! Vamos gastar Eu vou detonar com ele Poxa, está abrindo muita coisa aqui Está muito longe Está muito longe Está muito longe, Arlequina Ok Então é o seguinte, Arlequina Eu quero agora encerrar Minha parceria com você Eu não quero mais ser seu amigo E eu não quero mais Ser parceiro seu De 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 Luta contra o crime Porque você É uma criminosa Adeus, Arlequina Seria bom Você ficar Bistos Adeus, ô garanha Adeus, Arlequina Adeus Vai com Deus, minha filha Será que tem que Pular Com as mãos assim? Uh 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 Que doideira Ai, ai Beleza, moleque Vamos vazar daqui Ai, caraca Está muito chato Ficar sem Arlequina Eu vou ter que ver Se ela está aqui no clube Porque me falaram Que ela está por aqui Porque eu quero voltar A parceria que eu tinha com ela Cadê ela? Aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Cadê ela? Ah Onde está? Ei, Arlequina Ai, calma aí Estou bugado aqui Ei, Arlequina Eu quero voltar A parceria com você Você aceita? Está muito chato Ficar sem você Arlequina Desse jeito Você já chega Me batendo Como? Desculpa Desculpa Eu queria voltar Ser seu parceiro Olha o meu trator aqui Olha Eu estou gostando muito De ser segurança Mas Eu sou com uma condição É Você Eu vou ter que Posso falar? Pode Eu vou ter que gastar muito Eu sou vilã mesmo Eu gosto de detonar com todo mundo Matar Só se for assim Sem condição Tá bom Pode fazer o que você quiser Desde que seja com pessoas ruins Com pessoas ruins? Então tá bom Fechou Vambora Vambora Vamos ajudar a cidade Contra o crime Olha aqui Entra no trator aí Vambora Vamos ralar feio Uhul Tá atirando, moleque Bagulho é doido, rapaziada E esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho E não se esqueça De compartilhar Para cinco amigos seus O Homem-Aranha E a Alequina Zoando de montão Aqui no GTAzinho, galera Eu sei que vocês estão gostando Bastante desses vídeos Do Homem-Aranha e da Alequina Então Não se esquece De comentar aí embaixo Porque eu sempre adoro Ler os comentários Ok Então é isso Um abraço Valeu Falou E fui Falou Valeu, galera Fui Tchau 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 Tchau